Eu vou começar com vocês falando por que essa palestra é importante para mim E esse assunto é importante para mim E por que eu quero tratar com vocês hoje na formação de mediadores Tá certo? Então, essa parte de você trabalhar com crianças ou com estudantes Para entender o quanto, como eles aprendem, como eles fazem coisas, tá certo? É uma coisa que eu faço desde 1990 Então, em 1990 foi quando eu fiz o primeiro experimento em uma sala de aula De pegar um ambiente chamado Lou Que eu não sei se algum de vocês já viram falar E que é uma atividade que os alunos participavam comigo ao ensino médio Eles participavam comigo para resolver problemas, para fazer coisas E desde aquela época Eu venho trabalhando e desenvolvendo pesquisas Em maneiras de fazer crianças aprenderem Ou ter métodos mais ativos de construção para aprender as coisas Eu já fui coordenador de colégio do ensino médio, isso aqui em Salvador Então, eu tentava principalmente usando o informático Fazer com que as crianças conseguissem, usando ferramentas de computação Fazer, construir coisas interessantes, desenvolver projetos, etc E em 94 foi quando eu comecei a fazer o primeiro projeto de pesquisa formal Nessa área E depois teve mais um monte de coisas Uma série de experimentos Que eu vim desenvolvendo com o tempo E a pergunta básica que eu me fazia Era sempre a seguinte pergunta Como é que a gente consegue Trabalhar com uma criança Ou com um adolescente, com um estudante E faz com que ele consiga participar ativamente Na construção do próprio conhecimento Para aprender determinadas coisas Inclusive tem uma ferramenta que eu desenvolvi Chamada Casa Mágica Desde 94 E a minha ideia era Ah, será que eu consigo criar um ambiente Onde as crianças vão poder construir coisas Projetos, projetos, interativos Usando essa ferramenta Que me deixe de colocar esse vídeo Áudio Faz animação Faz coisas interativas A gente trabalhou com várias áreas de conhecimento Trabalhou com matemática Trabalhou com ciências E eu trabalhei desde crianças Do ensino fundamental Que a gente chama Hoje eu não sei como é que chama mais Alfabetização Eu trabalhei desde essas criancinhas Depois eles me proibiram de ficar Só com as crianças na sala Porque eu não conseguia controlar as crianças Era meio caótico Aí tinha sempre que ficar uma professora junto Para controlar as crianças Mas era Foi uma experiência interessante Então Trazendo toda essa minha reflexão E essa experiência Para o museu É basicamente O que vai me trazer Para o tema dessa palestra Porque dentro do museu Eu comecei a encontrar Algumas coisas Muito importantes Em termos de concepção Esse é o museu exploratório Então exploratório O que quer dizer o exploratório? Bom A primeira coisa que vem A minha cabeça É que quando você é um museu pequeno É muito mais interessante Que você possa Trabalhar com as pessoas Desenvolvendo coisas Ou trabalhando com coisas Porque você não vai ter muito espaço Para sair mostrando coisas Isso seria uma coisa Meio óbvia Mesmo Mas o exploratório É aquela ideia De que você pode Ativamente participar da coisa Então você não fica lá Só vendo Não é só uma pessoa Te falando Mas de alguma maneira Você explora aquilo ali E vocês Quem já visitou o museu Conheceu a praça Que ela é fortemente exploratória Então basicamente Ela tem uma série de coisas Que você vai lá Olhar o espaço Olhar o tempo Os pêndulos E aí você vai discutir Com as pessoas que estão ali E tem também Uma coisa que Não teve tempo ainda De vocês conhecerem Mas eu acho que seria legal Se alguém conhecesse Se a gente tivesse Com a oportunidade Que é aquele caminhão Vocês estão vendo Que tem um caminhão ali? Então aquele caminhão Ele é conhecido Como oficina desafio Tá certo? E a oficina desafio Ela é um projeto Que eu acho Muito importante No museu Eu não sei até que ponto É pioneiro Mas em termos de museu Talvez ele seja Bastante pioneiro No sentido de que É um caminhão Onde você gira Essas oficinas Que vocês estão vendo Que são mesas De metal E você tem projetos Você constrói Você elabora projetos Então você entrega Para as crianças Um projeto E as crianças Vão desenvolver o projeto E o mediador Fica ali acompanhando o projeto Certo? E aí Realmente Realmente Vocês estão vendo E se vocês assistirem Uma sessão De oficina desafio É legal As crianças Se engajam Se divertem Depois tem um momento Eu não tenho Fala Eu acho Mas tem um momento Em que as crianças Elas vão Por exemplo Quando vem em escolas Grupos Equipes Tem um palquinho No caminhão Com um microfone Então as crianças Apresentam Os trabalhos Delas Aí as outras Crianças vão Lá E falam E brincam E avisaram Então Aqui tem componentes Muito importantes Tá? Eu queria ter trazido Mas eu não tive tempo Então eu vou falar Para vocês Verbalmente Porque realmente Eu acabei Não me organizando O suficiente Para trazer Mas vocês Têm umas fichas Com alguns projetos Tá? Que são projetos Que as crianças Têm que desenvolver Tá? Então tem um problema Que é mais ou menos assim Eu vou dizer o que eu lembro De cabeça E depois A Gabi e o Pedro Se quiserem Me ajustar o problema Mas o problema É que você tem que propor Um brinquedo novo Para um parque De diversões Não é assim o problema? Tem alguma parte É da oficina Desazinhas Um novo brinquedo Um novo brinquedo Mas vai ter Um outro contexto Que a pessoa O parque De pessoas Não tem bem E tal Então você tem que Ajudar Essa pessoa Que é doido Do parque de pessoas Criando um novo brinquedo Então existe um problema Apresentar todo o cenário O parque Está com estudagem E você vai propor Um novo brinquedo Tá certo? Tem um outro problema Tá certo? Que é um problema Que você vai sair de férias Certo? E você vai deixar As suas plantas lá E não tem ninguém Para regar Então você tem que desenvolver Um mecanismo automático Para deixar as plantas Sendo regadas Por sei lá Um mês Certo? E aí quando você voltar Elas tem que estar Então tem que ter um jeito De alguma coisa Enregando essas plantas Para você não despejar De uma vez Alguma coisa Certo? Entenderam? O tipo de desafio E aí as crianças Vão lá e montam Presta atenção nisso Porque vocês vão precisar Usar isso daqui a pouco Estão ligados, né? Tá bom Então Agora a gente vai trazer Um debate científico Para isso Então Tem uma coisa Na ciência Que eu gosto muito É E que eu Eu percebo Que quando eu faço Isso com algumas pessoas Algumas pessoas Não entendem o propósito Quando você faz debate Quando você analisa Alguma coisa De ponto de vista científico Quando você está analisando Alguma coisa A gente está analisando A gente está debatendo O que a gente quer Niverar Certo? E a gente vai fazer Um debate sobre isso Que eu acabei de apresentar Não quer Eu quero deixar muito Claro Toda a introdução Que eu fiz Nessa coisa Estou dizendo que Em muitos aspectos Ele é muito importante E é pioneiro No que ele fez Eu acho que tudo isso É muito importante Mas a gente vai hoje Fazer uma crítica a isso Não para dizer Se está certo Se está errado Mas porque a gente precisa Desenvolver essa capacidade De tirar O que eu acabei de apresentar Certo? E para fazer isso Então No hard feelings É um termo em inglês Para expressar essa ideia De que você está fazendo isso Porque você tem uma meta Um objetivo De crescer Mas não tem nada De pessoal Nisso Certo? Por que eu fiz Essa introdução? Eu agora vou mostrar Um pouquinho De um cenário Tá? Que está com esse nome aí Que eu não sei se é Provisório definitivo Hack Make Make Explore E as coisas Que eu vi Então tem No cenário É uma mistura Né? Um pouco Começou com a A Gabi Né? A Gabi Selaninha aí Que gosta muito Da parte do make Que é o Faber Né? Que tem um pouco De hack também Né? E nos últimos tempos A outra Gabriela A Shima Ela andou Fazendo levantamento De milhões de sites Ou projetos No mundo todo Que estão fazendo Coisas desse tipo E a gente tem Trabalhado Selecionado Discutido Analisado Tá certo? E aí O que que eu quero Fazer agora Eu quero mostrar Para vocês Dois desses projetos E são dois vídeos Curtos E eu quero Que vocês prestem atenção Como os vídeos São em inglês Eu vou fazer Uma tradução simultânea Tá? Não sei se todo mundo É porque em inglês Vai ser difícil Né? E eu não achei Com legenda Então vai ter que ter Tradução simultânea Tá certo? Então eu vou dar Uma pausa Ah, então o primeiro Deixa eu Deixa eu Mostrar aqui o slide Que é um pouco Nessa linha Do que o pessoal Chama de hack Do que está acontecendo No mundo Então o primeiro Que eu vou mostrar Se chama Kids Hack Day Então eu quero Que vocês prestem atenção Nesse projeto É um projeto Que eles formam Vários Onde eles reúnem Crianças Certo? Durante um dia Para fazer um projeto Tá? Toda essa introdução Porque o vídeo É em inglês Então alguém Talvez alguém Tinha dificuldade De interpretar Então eu vou abrir O vídeo E a gente vai discutir Um pouco sobre isso Tá certo? O que a gente viu aqui? A gente viu esse projeto A gente viu esse outro projeto Que é o da Imagination Ah, peraí Deixa eu fazer uma coisa aqui Ok Então a gente viu Essa O vídeo também Da Imagination Foundation Né? E tem outros sites Interessantes Depois a gente Pode colocar em algum lugar Um levantamento Sites que você pode colocar Projetos na web Enfim Dentro desse contexto Tem também Uma coisa Que a Gabi Selami Trabalha aí bastante Que se chama FabLab Que é toda uma Uma Também Uma iniciativa Que tem se trabalhado Em muitas partes do mundo Aí depois tem uma palestra dela Em biológico Que vai ser legal Que falando da Ela fez um levantamento Dos vários FabLabs Que estão por aí afora E inclusive Alguns museus Tem trabalhado Com esse tipo de coisa Mas o desafio É o seguinte Qual a diferença Entre o que eu mostrei antes Da oficina desafios Das coisas E o que vocês viram agora Tá certo? Esta é uma questão Muito importante E A primeira coisa Entra com as crianças E a aprendizagem Tá certo? Que é A gente está trabalhando Com crianças E o que a gente quer Trabalhar com essas crianças Tá certo? E Como eu falei pra vocês Você vê o vídeo Você fica animado Você diz Ah é fácil A gente faz um negócio divertido Bota as crianças lá E boa Parece fácil Mas não é fácil Aquilo que vocês estão vendo É resultado De um trabalho De discussão De preparação De estudo Longo E eu fui aprendendo isso Durante os anos Tanto que Um Um dos meus sonhos futuros Depois que eu Se eu tiver que me aposentar um dia Vai ser dar aulas Para crianças Do ensino fundamental As menores De preferência Esse é um livro Muito interessante Que mostra Uma experiência De uma professora Que traz uma coisa Muito interessante Para a reflexão Porque eu trabalhei Todos esses anos Com crianças Com educação Com educação ativa Como eu falei pra vocês E a gente Ficava muito criticando As escolas A gente chegava E dizia assim Ah sabe Eu mesmo já fiz isso No passado Muitas vezes O ensino na sala Já era muito chato E a gente vai botar Computadores E vai ficar tudo divertido Interativo Aí uma vez Eu estava num seminário Porque eu trabalhei Muitos anos Aqui é só as crianças Depois eu vou falar Mas aí Eu estava num seminário E era para a escola Do ensino público E porque eu também Trabalhei muitos anos Com a escola Do ensino público E tinha uma pessoa Falando lá na frente Não era eu Mas era uma outra pessoa E estava com esse mesmo discurso Fazendo uma crítica severa A forma como Se ensinava Não sei o que E uma professora Levantou Pediu uma palavra E falou Eu acho que você não sabe O que a gente faz Nas nossas escolas A gente faz trabalho Com as crianças De maquete As crianças fazem cartolina E apresentam Aí ela começou a falar Um monte de atividade Que eles faziam Claro Não são todas as escolas Mas se vocês conhecerem Por exemplo O contato que a gente está tendo Com as escolas agora Se você conversa Com os professores Vocês vão ver Que o pessoal faz Um monte de coisa Tá certo E não é a gente Que está inventando isso Não é a gente Voltando um monte de crianças E dando um projeto Tá certo Que está inventando Uma coisa diferente Tá E essa crítica A pergunta aqui é essa E é por isso que eu também Acho que eu só vou conseguir Ensinar criancinhas Lá quando eu estiver Bem velho Que eu ainda tenho Muito para aprender Tá Então Crianças Aqui algumas crianças Estão Esses são mediadores Que estavam lá no museu E o livro que eu usei De combate Foi o que a gente vai fazer hoje Tá certo De uma certa maneira As crianças Elas têm um componente Muito importante Para a ciência Para a ensina de ciência E é isso que a gente Vai explorar hoje As crianças Elas são um estágio Para quem quer aprender A ciência Um melhor estágio Elas arriscam Elas tentam Elas falam E se você disser Vamos se engajar nisso Elas se engajam E é por isso que eu sou fã Dos professores de escola primária Eu gosto de escutar eles Eu gosto de conversar com eles E agora Quando você faz projetos Com escolas Como quem está fazendo O grande desafio Que você vê as crianças Chegando lá E se envolvendo Em projetos E você escuta elas trabalhando E eu acho que No dia que vocês foram lá No museu Eu devia ter botado vocês Para ir ficar lá Como se o pessoal Estava na oficina No grande desafio E eu achei esse vídeo Que veio no seu Porque é uma experiência interessante Você ver as crianças Fazendo um projeto Não é? E outras coisas mais Tá? Aí eu pergunto para vocês Uma pergunta Que a gente vai tentar responder A gente pode pegar qualquer coisa E dizer que é uma atividade científica Quer dizer Eu posso chegar Juntar umas crianças E dizer Vamos fazer aqui Essa coisa legal E isso É Trabalhar com ciência Será que eu posso fazer isso? E aí Porque aí A pergunta que vem é O que que diferencia Por exemplo Uma Uma maquete Alguém que fez Uma atividade Uma maquete Do nosso Brinquedo do parque De diversões O que que diferencia? Por que que a gente está falando Que a gente está trabalhando com ciência? É Eu sei que vocês estão se perguntando Aí a primeira questão Eu acho que Para vocês responderem isso Vocês têm que responder Uma coisa importante Que se vocês quiserem Ser meia-deada dois No museu de ciências Vocês têm que saber responder Porque senão Vocês vão estar no museu errado Tá? Por que que ciência é importante? Por que que alguém acha Que ciência é importante? Alguém quer falar Por que que ciência é importante? Ciência Eu não estou falando outra coisa Eu não estou dizendo Que é mais importante que nada Eu quero saber Por que ciência Ó gente Teve gente que morreu Pela ciência Teve gente que dedicou A vida à ciência Teve gente Tem todo tipo de coisa Esses caras estão fazendo Com uma coisa Eles foram para a fogueira Ou aí É porque Os seres humanos São curiosos E a ciência é o meio De estar nessa curiosidade Então Muita gente acaba morrendo Pela ciência Para comprovar Uma ideia que ela teve Ou para tentar Sá na curiosidade Que ela tem Só Só a curiosidade dela? Não Outras pessoas também Mas Você quer dizer ciência Tem que ser curiosa Tem que descobrir as coisas Certo Eu acho que isso É uma maneira de ver o mundo E essa curiosidade Faz parte dessa maneira De você ver o mundo Uma maneira de ver o mundo Então é uma forma específica Então tem isso Eu acho que A maioria das pessoas Com natureza é curiosa Mas como você Direciona essa curiosidade Certo Aí é diferencial Porque você Claro que Quem entende o que é ciência Conversando com uma pessoa Sabe Se ela tem ou não tem Uma abordagem De ciência Para tratar alguns problemas Claro Nós vamos tudo na vida Certo Se você vai casar ou não Não tente usar o método científico Certo Mas tem muitos problemas Da vida Que você sabe Certo Vocês viram o problema Da metalonamina Lá Contra o câncer Lá Aquilo ali é um tipo Do caso Que você tem que decidir Se você vai tratar Aquilo consciente ou não Tem muita gente Não trata E por que não Porque não é importante Tratar aquilo Com o ponto de vista científico A gente acreditar Que o cara Descobriu uma coisa mágica Que cura todos os tipos de câncer Certo Então Essa é uma questão Importante para você dizer Que tipo de atividade Você quer fazer com essa criança Tá certo Porque se a gente estivesse falando de artes Poderia ser uma outra coisa Que eu quisesse trabalhar com a criança Uma atividade diferente Tá Então Como uma atividade Envolvendo ciência É diferente Essa é a questão Que a gente quer trabalhar Como ela é diferente Tá certo Então A gente vai fazer agora O experimento do aviãozinho Do qual os meus mediadores Foram combates Eu deveria ter trazido o papel E esqueci Eu vou ter que contar Com o papel de vocês Vocês tem cadernos aí E eu estou contando Com o papel de vocês Então o desafio É bem simples Tá certo Tem papel de rascunho Em cima Você pega pra gente Papel de rascunho O Pedro vai pegar O experimento É bem simples Qual é o experimento Vocês vão montar Um aviãozinho de papel Todos vocês E o objetivo É Ele vai ser De modo que Ao ser lançado Ele alcance A maior sustância Certo Como não entendeu O que é pra fazer Tá aí em 4 Certo Então Essas aqui São as fotos Deixa eu terminar O desafio Certo É isso aí É a mesma coisa Que eles fizeram A gente foi numa posição Jogou os aviãozinhos Mediou a distância Como é que a gente Faz a avaliação Como é que a gente fez O que foi mais distante A medição da distância Não é isso? Tá Vamos pro experimento 2 Agora o experimento 2 É assim Você vai montar Um aviãozinho De papel De modo que A ser lançado Que fique o maior tempo No ar Tá certo? Podem Então Dados esses dois experimentos A gente viu os resultados Por exemplo Na primeira prova Eu acho que foi mais fácil A gente fazer a análise Deveu o aviãozinho Cadê ele? Quem é? Dela? Quem foi? Dela Ó Esse é um aviãozinho Por exemplo Que consistentemente Chegou mais distante Tá certo? Olha o formato dele E eu vou mostrar pra vocês As avaliações Que a gente fez É No nosso sistema Então Eu ia botar nos slides Mas não deu tempo Eu vou abrir A partir daqui mesmo Tá? A gente fez Umas avaliações Por exemplo Vejam A classificação Dos aviõezinhos De papel Conforme A ordem aí Está na ordem De quem venceu Pra ele da esquerda Pra direita Tá certo? Vocês conseguem observar Algum tipo de padrão aí? Algum tipo de missão? Parece que os mais Mais finos Mais Eles vão ter mais peso Provavelmente Quando você lança Ele vai conseguir cortar O ar melhor De forma mais eficiente Etc E isso a gente fez Três lançamentos Tá? E aí o campeão Foi o que conseguiu Consistentemente Chegar mais Distante Ó a galera jogando Esse foi A segunda competição Tá certo? Na verdade Vocês estão vendo Que o meu É aquele que está Mais esquerda Mas ele foi Desclassificado Mas ele foi Desclassificado Porque o pessoal Diz que isso Não é um avião Mas se ele Veio Veio Aí A gente usou Dois critérios O critério De Quem fica mais Tempo no ar A gente mediu O tempo de cada um O cara lançava A gente media Em segundos Isso foi lançado Numa planilha Você vê que a gente Levou o negócio A sério Tá? Então Olha lá A planilha E aí Quem teve A melhor média Certo? E depois Quem teve O menor desvio Padrão Pra gente calcular Quem conseguiu Ser mais regular Ou seja Quem Não variou muito Porque a variação Poderia indicar Só Aí então A gente teve Uma segunda Classificação Que a gente Fez Que aí Ficou nessa Hora Você viu que Eu falei no meio Né? Bom Mas ele foi Desclassificado Como avião Então Agora a gente Vai Fazer uma Reflexão Nós Em conjunto Tá certo? Eu quero fazer Uma reflexão Com vocês Por alguma razão Esse negócio Parou De passar o slide Bom Então Eu queria que vocês Repetissem comigo Agora o seguinte O que que vocês Como é que vocês Fariam a comparação Porque eu falei Do desafio Da oficina desafio Né? Tá gravando aqui? Tá, né? Eu falei Da oficina desafio E A gente viu Alguns vídeos Da Science Foundation E eu questionei A ciência E A gente fez Um desafio Aqui na sala E aí Eu queria que vocês Me dissessem o seguinte É Como Com toda essa experiência E fazendo um comparativo Das coisas que vocês viram Vocês me diriam Vocês fariam uma avaliação Por exemplo Da do Do experimento Do parque de diversões Foi o experimento Do parque de diversões Com os animais Como é que vocês Comparariam Os dois Do ponto de vista De Ciência Eu quero Trabalhar com a ciência E ciência Eu sei que É tudo muito subjetivo Eu não estou Querendo dizer Que um é melhor Do que o outro Mas eu quero Chegar a A seguinte A gente tem que Estabelecer O critério Do tipo de atividade Que a gente quer fazer E para isso a gente precisa De elementos Como é que vocês Compararam isso? Que coisas você Observar Nesse experimento Que você diria De ser diferente De um experimento Por exemplo De montar um brinquedo No parque de diversões Do ponto de vista Com a visão Da ciência Oi E se você avalia É muito mais fácil O resultado Ou a distância Ou... Porque você consegue Estabelecer o critério Por favor Ah, não Qual vai mais distante Qual vai mais, né E o parque de diversões É difícil É bem subjetivo Como é que eu avalio Que o negócio é bom Ou não é O ponto de vista da ciência Porque no método científico Tem que ter uma forma De avaliação Por favor O que mais? Na verdade No parque Eu acho que é uma coisa Subjetiva Porque você tem que avaliar O quanto as pessoas Estão gostando disso E o outro As pessoas É uma coisa relativas Porque as pessoas Não sentem essas coisas Da mesma maneira Exato O problema é subjetivo O problema não está claro Não é que não está claro É estabelecer um problema genético Mas como abordar esse problema É uma coisa complexa É uma das coisas Que a gente ensina Os nossos alunos Quando a gente começa A fazer pesquisa científica Alunos de mestrado De doutorado A instituição científica O cara chega À frente Com um problema Grande Com um caro Resolveu o mundo Tipo assim Eu não vou falar Um problema de computação Porque O problema de computação Nem de raios cósmicos Que deve ser pior ainda Mas assim Vamos falar um problema Na área de saúde Que é sempre um exemplo Porque todos entendem O cara chega lá E diz assim Eu quero descobrir A cura também Então Ele não sabe Que isso é um problema enorme Que tem várias variantes Que tem várias coisas Que tem várias abordagens possíveis Que pode ser vacina Pode ser remédio Pode não sei o que Pode ser maravão de fita E que ele não vai fazer tudo sozinho E que o problema tem várias componentes E que não sei o que Então O que a gente ensina É Reduza o problema Encontre alguma coisa Que seja fácil de mensurar Não é que você possa avaliar Não é que você possa avaliar O que você é uma pessoa Você pode comparar Com outras coisas Por que é importante avaliar? Por que é importante Medir na ciência? Lembra da pergunta que eu fiz? Por que ciência é importante? Certo? Você quer encontrar Respostas E se você não consegue Medir Ou se você não consegue Chegar Na resposta É muito difícil Se você não tiver Alguma forma De chegar na resposta Acaba sendo um negócio Que você não tem Foi aquilo que eu discuti Na outra aula Quer dizer Eu falo Na metalonamina E aí Eu discuti com várias pessoas E é muito interessante E aí Discutindo com as pessoas Eu começo a perceber O quanto as pessoas Não são preparadas Para o ponto de vista da ciência Você começa a discutir Com as pessoas E elas começam Com uma conspiração Não Aí o argumento Que elas dão Que deve estar funcionando É porque a indústria farmacêutica Não tem interesse De que a grande descoberta Do cara Seja Então Para as pessoas Que vêm me falar Da metalonamina A primeira pergunta Que eu faço É o que é câncer Porque a gente A gente quer responder Uma pergunta A coisa do câncer Pergunta O que é câncer 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 é uma Modulação De uma célula Que começa A gente Aí eu faço A próxima pergunta Todos os cânceres São a mesma coisa São iguais Não Cada um é diferente Aí você começa A ver O quão Tá O que mais O que mais A gente falou Sobre avaliação Mas a gente falou Sobre precisão Precisão O que mais Ah O aviãozinho Dá para todo mundo Pensar E pensar Na proposta Dá De termos O material Ele é fácil O material é fácil A técnica Tem várias possibilidades Pode testar várias Mas é acessível Uma criança Vai entender rapidamente O que tem que fazer Certo O tempo Dá para fazer rápido E o que é bom Fazer rápido Para você testar Melhorar Discutir Não é isso Que a gente faz Na ciência A um compara Com o outro Eu comparo Com o seu Comparo com o meu Aí o outro Eu e a Romário Joga lá o aviãozinho Vamos ver Quem ficou mais longe Pior de três Pior de três Ou melhor de três Aí você vai Certo Aí vai Fazendo Então dá O que mais? Tem uma coisa Que o aviãozinho Não é muito bom Ou que eu Não fiz muito bem E que talvez O da irrigação Da planta Por exemplo Fosse melhor Qual é? O que o aviãozinho Não é muito bom? Pode falar Criatividade Não sei Porque o aviãozinho Independente de como fosse Se botar na mão Nas crianças Eu acho que sai coisa Para caramba Você também tem que limitar O espaço da criatividade Para poder Porque se você Se você dá Uma criatividade infinita Aí você não tem como Medir também o negócio Aí deixa de ser Ciência E passa a ser Uma outra coisa Talvez a aplicabilidade Porque isso daqui A gente não vai Exatamente Então mostrar para eles Que eles podem fazer Alguma coisa Que pode vir A ser construída Ao que A ideia E realmente fazer Perfeito A aplicabilidade Então se você pensar Aquela história De negar planta É um problema Que muitas vezes A gente tem Às vezes até os pais Da criança Ah, os pais viajar Ele vê Ah, a gente vai viajar E aí não tinha como Fazer com as plantas Aí teve que ir com a vizinha Arrigar Ou teve que não sei o que Ou a fauna Uma das coisas É um pouco isso É que Bom, essa historinha É só uma brincadeira Para você dizer assim A coisa tem que ser Um pouco mais Simples Não pode ser um negócio Muito complicado Não pode ser um negócio Tem que ser fácil De você isolar De você pensar De você Certo É Então Depois tem Isso eu já te mostrado Em uma outra apresentação A ciência É a arte De cometer erros Para mim Essa é a melhor definição E aprender com ele Então Você tem que dar espaço Para quem está Fazendo o experimento Cometer erros Melhorar Enfinar Cometer erros Enfinar Enfinar Você não vê vocês Mesmo fazendo aqui Ah, meu avizinho Acho que isso Não sei o que Por isso Ele vai para baixo Não sei o que Não tem estabilidade Então Na verdade O mais importante Não é chegar na solução Sinal lá de cara Porque O método É mais importante Do que O resultado Tá Se vocês pensarem Naquele vídeo lá Do Google Tá certo Imaginem Deixe o Google Ele fala Que a gente No mundo Faz Observando o mundo A gente se levanta A questões Né E está em busca de respostas E ciência É o caminho É o método Então o método É o importante Não é só o resultado Ah, eu fiz um resultado Eu fiz um resultado Eu fiz esse resultado Quem está mais legal Não é só isso Como foi Você foi implementando Testando várias vezes Para chegar no resultado Tá certo Então cometei erros Aqui Foi um Um dos experimentos Que eu fiz uma vez É só para lembrar Eu queria Bom Depois eu conto essa história Mas assim Eu mesmo faço muitos experimentos Comento muitos erros Antes de De chegar As crianças Então Tem perguntas importantes Que tem que ser feita Né Isso é próximo Da vida das crianças É um problema Que a criança vai entender Que é relevante Tá Como é que você discute Como é que você define E discute o método Então veja No aviãozinho A gente pode discutir o método Vamos lá A gente tem elementos Muito simples A gente pode definir Será que o tamanho da asa Né Valiar o tamanho da asa Ou Né Como é que eu experimento Como é que eu Faço a avaliação Tudo isso é muito Fácil De definir E de debater Tá certo Como é medida o experimento São perguntas Que você tem que fazer Então no final Você tem que procurar Uma coisa que é próxima Das suas crianças O problema Tem que ser preciso Você tem que ser capaz De definir com clareza Tem que permitir Que a criança Construa um método Para solucionar o problema E o método Tem que poder ser repetido Porque não tem como Ir melhorando Se não dá para repetir E a possibilidade De repetir E reproduzir Faz parte da ciência Tá certo Pode ser ensinado Então Eu tenho que ser capaz Vocês viram Naquele No que segue dele Ele fala Que é muito importante Que depois Uma criança termine E aí vai mostrar Para a outra Como é que é Né Então a criança vai lá E fala Olha só o que eu fiz Isso puxa A gente chama muito De criança Muito Eu me lembro Uma vez Que eu desenvolvi Um jogo Para a criança E aí A gente foi fazer Um trabalho De testar Esse jogo Em uma escola E aí Foi eu E mais três Alunos Que desenvolvemos A gente Estabeleceu Todo um processo De como a gente Ia explicar o jogo Para as crianças Antes de começar E assim Essa é a segurança A gente 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 Isso foi o que a gente Pensou Quando as crianças E ela Sai 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 Esse menino Começou Traga Para a pessoa Jogar Era um jogo Que você tinha que fazer Mas era Não funcionava De banquete Você tinha que Montar uma banca A gente Fazer de risco É que na Bahia A gente chama geladinha Não sei como é que chama A gente Vai durar Aquelas coisas Chegando Show Show E aí Você tinha que montar Um negócio Que você tinha que comprar Os seus ingredientes E tinha que vender E tinha que ter A gente Tinha que explicar Para as crianças Era bem simples A gente tinha que explicar E as crianças Não ouviram a gente Aí Depois de uns Dez minutos Teve um engenheiro Que começou a ganhar dinheiro E aí começou A falar Para o lado Olha Não sei o que A gente tem que vender Demais Aí não sei o que Aí o outro Tá que eu vou fazer Não sei o que Aí teve um Que começou a ficar Aí nem a gente Sabia que estava Fazendo isso E não funcionou Para mim Não nada Eu falei Como é que você fez isso Ah não É que minha mãe Tem uma loja De 1999 Aí eu resolvi Baixar bastante O preço E estou vendendo muito Aí começou Essa coisa aí Essa capacidade De uma filiança Falar para a outra Para a outra Prestar atenção Fazer Melhorar Testar Isso funciona As crianças fazem Tá certo Então ele tem que ser Ensinado Debatido As crianças têm que ser Capaz de debater A coisa Olha Meu avião Foi assim Porque a minha asa Porque não sei o que Olha a minha ponta Não sei o que Não, não é justo Porque nesse jeito Que você fez Avaliado Então tem que ser capaz De avaliar Isso não é um avião Ou isso não é um avião O problema tem que ser simples Ele tem que ser compreendido Facilmente Ele tem que Tem que permitir A construção desse método Um tempo hábil Tem que dar tempo De experimentar Errar Refinar E tem que ser avaliado De forma simples E com precisão Então você tem que poder Avaliar Debater Refinar E isso reflete Como a ciência funciona Então se a gente Está querendo dizer Ah, não A ciência é importante A gente quer falar Sobre ciência Então tem que fazer Um negócio que tenha Elementos de ciência Senão você está fazendo O que com a ciência Entendeu? Então isso é muito importante Tá? Bom E era isso que eu queria falar Não sei se alguém quer Comentar alguma coisa Ou perguntar alguma coisa Estamos próximos ao Eu vou parar a gravação Porque tem gente que fica Tira 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 Tira